Fala galera, hoje no resumindo animes eu vou falar sobre Death Parade novamente e sobre os episódios 8 e 9, onde duas pessoas aparecem em um bar sem suas memórias e começam a fazer alguns jogos e serem julgados para reencarnarem ou irem para o inferno, fiquem ligados que terão spoilers a seguir. O episódio começa com The Sin e uma mulher, sua assistente, lavando algumas taças, então The Sin recebe as memórias das novas pessoas que serão julgadas, The Sin diz que isso é incomum e vai conferir, ele liga para Nona e diz que um dos seus convidados matou uma pessoa, Nona o confirma e diz que os outros juízes estão ocupados, então ele teria que julgá-los, The Sin discorda dizendo que não tem experiência e Nona então diz que não tem problema, já que são todos humanos e não tem diferença um dos outros. Então ele aceita o trabalho, mas a mulher fica apreensiva e nesse momento os elevadores chegam ao local, a mulher pergunta qual deles é o assassino, mas antes de The Sin responder, um adulto jovem chamado Shimada e um homem mais velho chamado Tatsumi chegam ao local, The Sin os dá boas-vindas ao Kumin The Sin e se apresenta como o bartender do local, The Sin pergunta se eles se lembram de algo, mas Shimada diz que se lembra apenas de estar indo a algum lugar e o detetive também diz que estava indo para algum lugar e nada além disso, The Sin diz que estava tudo bem e pede para que ambos escutem o que ele vai dizer. A cena corta para Tatsumi e Shimada que estão andando pelo lugar, o jovem demonstra medo após The Sin dizer que eles vão apostar suas vidas, o detetive então sugere que eles se separem para procurar a saída, o jovem vai para o banheiro e quando abre a mochila que ele carrega se depara com uma faca suja de sangue e ele não sabe como parou ali, Tatsumi entra no banheiro mas não vê a faca e diz que ele não achou nada, eles voltam para o balcão e The Sin fala que eles não vão sair até jogarem, Tatsumi diz que é um crime fazer isso contando como falso confinamento e ele pergunta o que acontece se eles não jogarem, então a parede atrás do bartender se abre mostrando os corpos pendurados no teto, o garoto cai no chão ao se assustar e o detetive continua firme mas ainda se treme um pouco de medo, Tatsumi e Shimada vão para um lugar e conversam sozinhos, o garoto diz que eles podem ser assassinos mas o homem diz que não e fala que consegue julgar as pessoas apenas pelo olhar delas, ele continua dizendo que aqueles não eram olhares de assassinos e nem de mentirosos, Shimada diz que se sente aliviado por estar junto de Tatsumi que é um detetive, o homem pergunta se Shimada poderia cooperar com ele, a cena corta e Tatsumi aperta o botão, a roleta para no hockey pressurizado, uma explosão ocorre ao lado deles então uma mesa de hockey aparece, a mulher começa a falar as regras e diz que quem chegar a 6 pontos primeiro ganha e que as fichas tem desenhos de seus órgãos, as vermelhas são de Shimada e as azuis são de Tatsumi, se o ponto for feito com a ficha de sua cor, receberá 2 pontos, mas se tomar o gol com a própria ficha, perderá 1 ponto. Descinha anuncia que o jogo está iniciado e Shimada começa a fazer ponto com a sua ficha e Tatsumi depois também faz com a sua, nesse momento o jovem se lembra de sua irmãzinha Sae, chorando pela morte de seus pais e Shimada diz que vai protegê-la, o homem percebe e pergunta o que foi, então o garoto responde que está trabalhando agora e não tem mais tempo para jogar hockey de mesa com ela, como antes. Tatsumi sorri com orgulho falando que ele colocou a irmã em primeiro lugar, o placar está 3 a 3 e ambos decidem sentar e descansar. Tatsumi diz que isso é estranho demais e Shimada não entende porque só agora o homem está preocupado, então o garoto pergunta a Tatsumi o que ele acha que é mais difícil para um detetive. Shimada responde que é não conseguir ir para sua casa, mas o detetive responde que não é o tempo e nem o cansaço e que a maioria dos casos envolvem emoções profundas. Há dor pelos parentes da vítima que foi morta e é muito difícil encará-los nos olhos, e ele fala sobre quando comentou em jogar as pessoas apenas pelo olhar, então ele diz que The Sin não esboçou nenhuma reação com o olhar e achou isso estranho. Tatsumi se levanta e diz para eles continuarem o jogo e Shimada pergunta porque eles devem continuar, o detetive responde que é para eles descobrirem mais sobre esse lugar, Shimada pergunta se Tatsumi não sente medo e ele responde que sente, só que agora jogar é o único jeito deles irem embora. Eles voltam para a mesa e antes que comecem a jogar, Shimada se lembra de Sai quando ela estava indo para o colegial. O jogo recomeça e logo o jovem marca o ponto, então o detetive se lembra do dia que chegou em sua casa de noite e viu sua esposa morta na sacada da casa, ele se ajoelha segurando sua cabeça pensando como ele se esqueceu disso. Shimada pergunta o que aconteceu, mas Tatsumi diz que foi apenas uma dor de cabeça e se senta. Vamos até The Sin dizendo que com o choque da morte as memórias deles estão muito enterradas, a mulher curiosa pede para que ela também veja as memórias deles, DC responde que fará isso depois. Tatsumi começa a fumar enquanto lembra de sua esposa dando um presente em seu aniversário e depois se enfurece lembrando que seus parceiros da divisão de investigação falaram por suas costas que ele já havia sido retirado da divisão, que ele não tira folga e que mal conseguem o olhar nos olhos dele. O homem volta para a mesa pálido e começa a jogar para valer. E assim que Shimada leva o ponto, ele se lembra do dia que chegou em sua casa e viu Saeio chorando no chão. Quando ele vai ver o que aconteceu com ela, a garota o empurra e então Shimada vê que ela está com ferimentos e hematomas no rosto. Voltamos a ele caído no chão e se levantando, Tatsumi fala para que eles terminem esse jogo logo, pois ele tem algo que precisava fazer e o garoto com o olhar irritado diz que também precisa fazer algo. The Sin e a mulher se aproximam da mesa e The Sin diz que as regras mudaram, pois se passou muito tempo e agora sempre que sua ficha marcar o gol e tiver o desenho de alguma parte do corpo, a pessoa sentirá dor no local que está desenhado na ficha. Tatsumi vê que ele não está mentindo e ele confuso decide perguntar a Shimada o que ele quer fazer após o jogo terminar, o garoto responde dizendo que sua irmã foi atacada e quando foi na polícia eles não fizeram nada. O detetive fecha a cara e então diz que também quer vingança e diz que quando sair daquele local ele irá matar alguém. A mulher desacreditada pergunta The Sin se ambos são assassinos, Tatsumi diz que sua esposa foi assassinada, ele então pergunta ao jovem o que que ele fará quando encontrar o culpado. Shimada diz que vai fazê-lo passar pela mesma coisa ou vai apenas matá-lo logo, o homem então diz que ambos estariam melhores se algumas pessoas estivessem mortas. A assistente recebe as memórias e cai no chão, então pergunta se aquelas eram as memórias de ambos. The Sin diz que algumas memórias são complexas e por isso não tem como saber o jeito que uma pessoa é apenas com as memórias. A cena corta e Tatsumi diz que o garoto não está errado por fazer isso, pois já viu vários casos bizarros como detetive. A assistente pede para The Sin parar, mas ele diz que é agora que a escuridão no coração dele se revela e então é o momento que ele deve observar para julgá-los. Ambos voltam a jogar e Tatsumi faz o ponto com a ficha de Shimada e nela tem o desenho de um coração. O jovem sente uma dor no coração e se ajoelha e se recorda para onde estava indo. O jovem foi na casa de um homem loiro e o esfaqueou dentro de sua casa. Quando Tatsumi se aproximou, Shimada diz que já havia o matado e o mostrou a faca com sangue. Ele se lembra que sua irmã diz que queria que ambos estivessem mortos, pois tinha um que apenas assistiu. Eles voltam a jogar e agora o garoto marca um ponto e Tatsumi sente uma imensa dor no peito e cai cuspindo sangue, então se lembra de torturar e matar um homem e disse que vingou sua mulher e após ouvir ela agradecendo, ele sorriu. Shimada pede ajuda, mas The Sin diz que eles apenas devem continuar o jogo, então o homem se levanta e diz que eles devem continuar, o placar está 4 a 4. O jovem diz que não quer que Tatsumi se machuque de novo por causa da ficha, mas o homem responde que é necessário pois a vingança de Shimada ainda não havia acabado e que se precisasse ele se sacrificaria para o garoto se vingar e termina pedindo para não decepcioná-lo. Eles voltam a jogar e então o jovem marca o ponto com a ficha vermelha. Tatsumi cai no chão cuspindo sangue da boca e do nariz e então se lembra que ele foi na casa de um suspeito loiro e quando entrou viu o homem morto no chão e alguém o atingiu por trás. The Sin diz que o vencedor é Shimada por 6 a 4, Tatsumi vai até o garoto e pega sua faca, ele então pergunta a The Sin se morreu esfaqueado por aquilo e o bartender responde que sim e diz que eles estão no local onde são julgados para reencarnar ou ir para o vazio. O jovem ainda não entende e após o homem dizer que foi Shimada quem o matou, o garoto então se lembra. Após ele matar o outro homem loiro, ele foi vomitar no banheiro e depois de ouvir a porta se abrindo, ele atingiu o detetive por trás pensando que era o outro homem. O garoto então pergunta por que ele estava lá e Tatsumi responde que ele estava monitorando o homem loiro. Shimada pergunta se ele viu o dia em que o homem disse que sim e que estava olhando de longe e Sae viu eles observando e o detetive não foi ajudado em que o jovem pergunta por que ele não foi ajudar e o homem diz que se fosse ajudar não poderia ter o julgado passado pois precisava de uma vítima para ter provas. Shimada corre em direção a Tatsumi furioso e The Sin cria linhas que impedem o garoto de atacar o homem. O jovem grita dizendo que ele podia ter salvado Sae, mas Tatsumi diz friamente que ele precisava ver alguém passando por aquilo até o final para julgar o culpado pois poderia ter acontecido outra coisa e caso não acontecesse com Sae seria com outra garota já que ele perseguia várias. Ele termina dizendo que Shimada concluiu sua vingança pois matou os dois então não precisava mais encher o saco dele. The Sin pergunta ao garoto o que ele quer fazer e Shimada responde que quer matá-lo, The Sin usa as linhas para levitar Tatsumi no ar e entrega a faca para o jovem. O bartender diz que é impossível matar quem já está morto, mas ele pode causar muita dor a ele, então ele coloca várias fichas de Tatsumi uma em cima da outra e assim que o garoto vai pegar a faca, a mulher grita para ele não fazer isso e que se fizer Shimada estará sendo igual a Tatsumi e então pergunta a The Sin porque ele está fazendo aquilo. Ela também pergunta como ele pode jogar essa escuridão no coração das pessoas, sendo que ele nem mesmo viveu e não entende o sofrimento humano. Ela continua dizendo que não é apenas o sofrimento e que existem mais emoções dentro dos humanos e que ele não entende, então como pode julgá-los? The Sin fica em choque e não sabe como responder a isso. Ela diz que The Sin só os faz como marionetes e fica os enganando e que aqui não é um julgamento. Tatsumi diz que algumas pessoas têm apenas escuridão dentro de si e que após ele vingar sua esposa se sentiu bem melhor e foi assim que ele decidiu se vingar por outras vítimas. Shimada pega a faca e se prepara para quebrar as fichas, mas a mulher o impede. O homem pede para ele continuar, mas a mulher diz que se ele reencarnar pode rever sua irmã de algum jeito. Falando que eles estavam em um julgamento, The Sin está os observando para decidir para onde cada um vai e caso Shimada for para o vazio, não poderá mais ver Sae. Ele então larga a faca e chora, mas Tatsumi volta a provocá-lo, dizendo que ele é ingênuo e não iria conseguir proteger Sae. O garoto então pega a faca e começa a quebrar as fichas uma por uma, enquanto o homem sente extremas dores por várias partes do corpo. Após Tatsumi cair no chão desmaiado e com muito sangue escorrendo, Shimada sorri e diz que conseguiu vingar-la. A cena corta e a mulher bate no peito de The Sin, dizendo que as pessoas não são tão complexas quanto ele acha e que são afetadas por coisas simples. O episódio acaba e não é revelado para onde cada um foi, mas tudo indica que Shimada foi para o vazio. Se você aparecesse nesse bar sem memórias e eles pedissem para você jogar algum tipo de jogo com outra pessoa apostando a sua vida, você teria coragem de jogar? Me contem nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui no Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo! Tchau!